Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça caça a ato do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que anulou contratação de empregados da Fundação Piratini. Por maioria, a sexta turma deu provimento a recurso em mandado de segurança para caçar a ato do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que anulou a contratação de 14 empregados da Fundação Piratini, gestora de emissoras públicas de TV e rádio no Rio Grande do Sul. As contratações autorizadas pelo governo gaúcho foram feitas para permitir a implantação de uma emissora de rádio. Os recorrentes foram dispensados dos cargos mais de dez anos depois, sob a justificativa de que a admissão seria ilegal por não ter sido precedida de aprovação em concurso público. No recurso apresentado ao STJ, os empregados que foram contratados entre os anos de 1988 e 1989, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, pediram um reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo e da decisão nele proferida. Alegaram que a decisão do Tribunal de Contas ofendeu o direito ao contraditório e à ampla defesa e requereram a manutenção das contratações com base nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Segundo o voto da ministra Laurita Vaz, que prevaleceu na sexta turma, os autos mostram que o Tribunal de Contas do Estado determinou, em 1995, que fossem anulados os contratos de trabalho dos empregados da Fundação Piratini, em procedimento do qual eles não participaram, pois nem sequer foram intimados. A decisão que anulou as admissões só foi comunicada aos empregados formalmente em 2000. A ministra apontou, entre outras coisas, que a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, somada à possibilidade de convalidação das contratações, são suficientes para justificar o provimento integral do recurso dos empregados com a concessão da segurança.